Fala galera, beleza? Estão dando mais uma atualizada aqui no processo da cabine, certo? Na última parte eu mencionei que eu ia mexer já na parte da elétrica, eletrônica e tal, já iniciei isso. Então vamos lá. Basicamente vai ficar da seguinte maneira. Aqui vai ficar a plaquinha controladora, o Arduino, o CNC Shield e tal. Então como ela vai ficar aqui, de lá para cá vai vir os fios dos motores, por exemplo, certo? Também outros fios se eu optar por colocar algumas opções que são o probe e tal, que depois eu vou falar a respeito disso. Mas enfim, a plaquinha vai ficar aqui. Nesse painelzinho, depois eu vou fazer os botões que eu mencionei. O botão é pause, resume, tem o emergência e o aborto, certo? Então tem quatro opções de botão que você pode instalar ali na própria plaquinha. Então futuramente eu faço o painelzinho aqui, coloco esses botões e ativo. Aqui já está vindo os três cabos do motor e só está passado. Eu já vou mostrar do outro lado, certo? Agora aqui tem as fontes, certo? Esta fonte foi que eu adquiri agora, é uma fonte de 48 volts. Ela vai ser responsável simplesmente pela alimentação disso daqui. Como eu mencionei para quem não conhece, isso daqui é um spindle, certo? É um spindle de 300 watts, certo? Então não se engane pelo tamanho disso daqui. Isso daqui é muito forte, certo? E fora as vantagens, certo? Então isso daqui é super silencioso mesmo. Não tem comparação o barulho disso daqui, o ruído disso daqui com o da tupia, certo? Muito, digamos assim, bem inferior mesmo na questão de barulho. A potência dele é 300 watts, ou seja, uma tupia é 530 watts. Então só para vocês terem uma ideia, pelo tamanhozinho dele e a potência, certo? Então eu só não vou ligar ele ainda, pelo seguinte, eu adquiri e ainda não chegou o mandrilzinho. O que seria o mandrilzinho? O nome correto seria o porta-pinça, certo? Eu já adquiri o joguinho de pinças e tal, mas o porta-pinças ainda não chegou, certo? Mas assim que chegar, eu já instalo ele na máquina, certo? Então essa fonte vai ficar para fazer essa alimentação. Eu tenho outras duas fontes, que são fontes de computadores. Elas estão sendo utilizadas em série, ou seja, cada uma é 12 volts. Ligado em série, eu tenho 24 volts. Esses 24 volts estão alimentando os motores de passo, que fazem a movimentação da máquina, certo? Então eu vou adquirir uma outra semelhante a essa daqui, provavelmente de 36 volts, certo? Porque a plaquinha lá, a plaquinha de CNCX, de Arduino e tal, ela tem a capacidade de suportar até 36 volts, certo? Então eu acredito que, por estar trabalhando em 24 volts, eu consigo ainda melhorar um pouco do desempenho da máquina, certo? Então eu vou adquirir uma outra fonte semelhante a essa, só que de 36 volts. Então depois que eu adquirir, sai essas duas e fica só mais uma semelhante a essa. Então até, apesar de ter espaço de sobra, então fica mais compacto, certo? Então eu vou reduzir também a quantidade de fios aqui, porque esse aqui de fato é uma fonte de computador mesmo. Então eu vou reduzir e deixar só os fios necessários aqui. Aqui eu tenho uma reguinha de tomada, certo? Então tudo que for alimentado com energia elétrica, se for ligado na tomada, vai ser ligado aqui, certo? Então dessa bancadinha, dessa cabine, só vai sair uma tomada para entrar na rede elétrica, certo? O resto vai estar tudo sendo alimentado por aqui mesmo, certo? Então essa própria reguinha, ela tem um dispositivo de acionamento nela aqui, de proteção e tal. Então eu posso ligar e desligar, ou seja, cortar a energia de todas as fontes, desligar toda a alimentação. Sem a necessidade de mexer na tomada lá atrás ou mexer na máquina, já que pela máquina você também consegue fazer um primeiro acionamento. A energia, ela só vai chegar até essa régua aqui se eu acionar os dispositivos ali da máquina, que eu também já vou mostrar, certo? Então uma vez que eu acione lá, esteja na tomada, a energia chega até aqui, certo? Chegando até aqui, alimenta as fontes, ou seja, aciona as fontes. Uma outra coisa que eu preciso também resolver é o seguinte. Tem algumas opções, por enquanto, que resolvem o problema. O spindle, ele não tem um botão de liga e desliga como a tupia, certo? Então se ele estiver ligado na fonte, a partir do momento que eu alimentar a energia elétrica, ele vai ligar, certo? Então para resolver essa questão dele não ficar ligado a partir do momento que estiver alimentado as fontes, Eu tenho algumas opções, que são ela, por exemplo, colocar um botão, certo? Entre o fio que vai alimentar o spindle e a fonte. Desligar a própria réguinha aqui, que ela vai ter um botão de liga e desliga, certo? Então nesse caso desligaria as fontes também. Mas eu vou instalar também um dispositivo que se chama módulo relé, que é uma opção que você tem na plaquinha da CNC Shield também. É um relézinho, ele funciona com 5 volts e ele te dá uma capacidade de ligar um equipamento que varia de 110 a 250 volts, até 250 volts, certo? É um relé simples, com 5 volts a plaquinha vai mandar o sinal, ela fecha o circuito e aciona o dispositivo. Então isso é feito de forma automática. Você enviou o comando para a máquina começar a trabalhar, ela aciona o dispositivo de frezamento. Pode ser desde o spindle ou até mesmo a tupia, certo? Então esse é um dispositivo que eu vou adquirir ainda também, é um módulo relé, certo? Agora, ali do lado da máquina, então provavelmente esse daqui é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, certo? Que é a questão da ligação dos cabos dos motores de passo. Só vai levar um pouco mais de tempo, não tem dificuldade nenhuma. Os conectores eu vou continuar aproveitando, certo? Então eu vou cortar bem próximo, aqui algo em torno de 10 centímetros. Para emendar lá do outro lado. Então essa plaquinha aqui, ela vai lá para aquela caixinha que está aqui do lado, certo? E lá vai ser emendado esses fios e esses fios vão ser emendados aqui nos motores de passo. Então depois de emendado vai ser simplesmente isso que vai estar aqui. Então tira essa fiozera toda aqui. Que foi feita em função de ter a necessidade de já colocá-la para trabalhar, para recortar algumas peças. Mas agora eu vou resolver essa questão. Daqui para lá tem esse cabinho aqui, certo? Esse cabo aqui é o que vai alimentar aquela régua de tomadas que eu mencionei lá, certo? Esse é o único cabo que vai estar alimentado diretamente na energia elétrica, na rede elétrica. Então da mesinha aqui simplesmente vai sair um cabo só, certo? Então através do sistema da máquina eu tenho a opção de controlar se vai mandar energia para lá ou não, certo? Então tem um botão de desliga aqui, tem um botão lá na máquina, certo? Mas estando aqui ligado, estando lá ligado, já vai estar alimentada aquela réguinha de tomadas, certo? Se ela estiver ligada ela aciona todas as fontes e já fica preparado para funcionamento, certo? Então nessa questão está bem seguro. Então daqui sai o cabinho, vai para lá. Então futuramente, adquirindo o módulo relé ou para colocar o spindle em funcionamento, só preciso puxar mais um cabinho só que vai vir com energia para alimentar o spindle, certo? Até então vai ser a tupia mesmo. E nesse caso eu vou mandar esse cabo aqui, esse cabo vai ser ligado lá naquela réguinha de tomadas também, certo? E é isso. Então agora eu vou começar a fazer a soldagem dos fios aqui, certo? Então eu preciso cortar eles, soldar, colocar a plaquinha para lá e depois fazer a emenda do lado de cá, certo? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que em breve estarei postando mais vídeos. E a continuação desta sequência. Bravo!